Minhas senhoras, meus senhores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, com muita honra e com alegria e contida que a Universidade de Taubaté recebe a todos neste Salão Nobre para mais uma das importantes unidades da nossa instituição, a entrega da medalha comemorativa dos 40 anos da nossa Universidade de Taubaté. Minhas senhoras, meus senhores, muito boa noite. Minhas senhoras, meus senhores, muito boa noite. O ramo vivo, meu irmão, a reivindicar E se volta de fogo Dezembro do ano passado, feitos esta cerimônia Em agradecimento e reconhecimento a todos aqueles que durante estes 40 anos Ajudaram a construir e consolidar esta grande instituição Que é a Universidade de Tua Bateia Nós nascemos de uma federação de universidades Por uma iniciativa, uma inspiração de alguns professores De alguns mais bravos professores, visionários à época Que tiveram a vontade de criar a primeira instituição municipal de ensino superior do Brasil E hoje é a maior instituição de ensino municipal do nosso país E eu agradeço sinceramente e emocionada o convite para lhes falar hoje A todos, boa noite Nesta noite solene, que possamos juntos expressar o nosso grande sentimento de gratidão Por termos a oportunidade de continuarmos este grande projeto de educação Em uma instituição denominada Universidade de Tua Bateia Iniciado há mais de 40 anos e realizado por outros tantos mais Todos eles somados a técnicas e conhecimentos diversos O resultado de ações temperados na medida com muito carinho e muito respeito Agradecido da necessária valorização humana Que deve imperar em todas as organizações, que são as públicas Como é o nosso caso Agradecendo também a honrosa presença dos nossos homenageados As autoridades, professores, servidores, convidados especiais Agradecendo também a honra Agradecendo também a honra Agradecendo também a honra